Está fazendo um ano Que nós nos separamos Estou me recordando De quanto nos amamos Cada dia que passa Eu morro na folhinha Mais vinte e quatro horas De tristeza que é só minha Com os mais ardentes votos Receba meu telegrama Ele é o certificado De alguém que ainda ama Destinos tão diferentes Foi você mesmo quem quis Parabéns a você Nesta data infeliz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com os mais ardentes votos Receba meu telegrama Ele é o certificado Ele é o certificado De alguém que ainda ama Destinos tão diferentes De alguém que ainda ama Foi você mesmo quem quis Parabéns a você Nesta data infeliz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DE FIND seu cuarto